Música 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 Manas, Mano Manas, La Familia, Compae Vite Chey, Pagi Kouan Dam, Petit Zidabouvi Nantias, Pagi Kouan Dam, Pagi Kouan Dam, Dam Lula qua idua, Make E breakdown, moment uva kouan, momento uva 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 kande! Take off! Take off! Take off bas shift. Take off! Take off! Take off�� shi na! Take off! Take off ça! E se é bom pra chitar Tá chegando, tá chegando E se é bom pra chitar Se é mais Normalíssimo Alô, papai Ouvaz Ouvaz baja Cé compaixida Cé compaixida Cé compaixida Cé compaixa Quino, jana, dessa 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 Só de peça É global Quino, jana, dessa Só baste Piscisir Piscisir Compá, compá Piscisir 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 Boa, 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 boa A tua vida, BAMJUEQUÉ Como é nasquigue a madonha A tua vida, BAMJUEQUÉ E te ensamo de barco, qual é que a gente BAMJUEQUÉ Para evitar desas... Quando voces me motiva Quando ele tem a esforça Comente a esforça Essa é a sua vida Éberre, éberre, éberre Quem me disse por isso? Dança, 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 dança Oh, 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 oh Mamãe, só Amor, Amor, Amor Amor, Amor Amor, Amor Amor, Amor 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 Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi Amém. 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 Cora! 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 Nossa! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Se inscreva no canal. Não, não! Sagueira! Cheguei, vou evocar lá, né? Cheguei, vou evocar lá, né? Cheguei, foi apoiada, né? E e o meu lide? Foi apoiada, né? Que saque eu da minha lide? Jovem! 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 Don't not sit sit! Don't not sit sit! Jovem! Se acabe dançar, dançar, dançar No Brasil, como sabe O Brasil, como sabe Amém. 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 Amém.